E aí galera, beleza? Sejam todos bem-vindos ao canal Informatic.com. Sou Ederson William e no vídeo de hoje eu trago para vocês 4 formas simples e rápidas para ver as especificações do seu notebook com o sistema Windows 10. Uma delas é bem fácil aqui porque você utiliza a interface gráfica. E como funciona? Você vai clicar aqui no item Windows. Depois vem até Configurações, que é essa engrenagem. Depois, aqui que você clicar na engrenagem, você vem aqui na opção Sistema. Pode clicar em Sistema e dentro de Sistema você vai descer até a opção Sobre. Está aqui do lado esquerdo. Você vem em Sobre. Nessa parte do Sobre, você tem aqui algumas informações. Tem o nome do seu dispositivo, o processador. Nesse caso, ele tem o Intel Core i3. Esse primeiro número aqui na questão da Intel é a versão. Então é o Intel 3, segunda geração. É a geração, na verdade. Aqui é a velocidade de trabalho. Memória RAM instalada. A ID do dispositivo e do produto. Tipo de sistema. E aqui para baixo você tem especificações do Windows. Edição Windows 10 Pro. Versão 20H2. Instalado em compilação. E a experiência Windows Feature Experience Pack. Então você tem aqui essa forma. A segunda delas, você vai aí no teclado e vai digitar por Windows R. Então Windows R, ele vai aparecer algumas informações aqui para vocês. E aqui nessa caixinha nós vamos digitar. Essa é a segunda dica. E a terceira dica nós também vamos utilizar por aqui. Então quando chegar nessa tela, o que você pode fazer é digitar isso aqui. D-X-DIAG. Então eu vou deixar esses comandos em ordem lá na descrição do vídeo. Então o primeiro dele é D-X-DIAG. O G mudo. E clica em OK. Quando você clicar nessa opção, é só você aguardar uns instantes. E olha o que ele vai mostrar para vocês. Tem aqui essa ferramenta que é a de diagnóstico do DirectX. E ela fornece informações detalhadas sobre os componentes e drivers do DirectX instalados no sistema. Mas ele vai trazer aqui as informações do sistema também. Então data e hora. Aqui que nós estamos fazendo a consulta. Nome do computador. Sistema operacional Windows 10 64 bits. E o número da compilação. O idioma que está configurado que é o português. A fabricante que é LG. Modelo do sistema. A BIOS. O processador. A memória. Arquivo de paginação. E a versão do DirectX. Você pode vir aqui em exibir. Ele também vai trazer algumas informações. Intel Graphic 3000. É a placa de vídeo aqui dele. É on-board. Intel Corporation. Tem aqui mais algumas informações. Aqui do lado direito. Você também tem mais algumas. Aqui em som. Tem aqui algumas informações sobre o som. E aqui a entrada. Também tem algumas pequenas informações. Sobre o teclado. E sobre o mouse. Aqui utilizado. Nesse dispositivo. Você pode depois clicar aqui em sair. Sai dessa janela. Depois. Você clica aqui de novo em Windows R. E você vai digitar isso aqui. MS. Info. 32. MS. Info. 32. E pode clicar em OK. Novamente. Ele vai trazer aqui para vocês. Em resumo. Do sistema. Já a primeira guia. Primeira que a escolher. Vai ter o nome do sistema operacional. A versão e compilação. Outra descrição não disponível. Fabricante do sistema operacional Microsoft. Nome do sistema. Fabricante do sistema. Modelo do sistema. Tipo. Processador. Versão da BIOS. E tem muitas outras informações úteis. Aqui para vocês. E é só descer aqui nessas informações. Que você vai ter aqui muitos recursos. Que estão trabalhando no sistema Windows 10. E que são disponíveis aí do seu computador. Do seu notebook. A memória física instalada. Aqui a memória física. Arquivo de paginação. Memória virtual. Tem todas essas informações aqui. E a nossa última forma. De você consultar as especificações. Aí do notebook. É utilizando aqui o prompt de comandos. Então você pode digitar aí. A bandeira do Windows. Depois digitar por cmd. Ele vai aparecer o prompt de comandos. Que é essa parte aqui. Dessa janelinha. O prompt de comandos. Aplicativo. E ele abre essa janela preta. Nela você pode digitar assim. System. S-Y-S-T-E-M. Info. E clica em Enter. Ele vai trazer aqui as informações. Lembrando que. Eu vou deixar na descrição do vídeo. No comentário fixado. E na tela final. A nossa playlist. Com vários outros vídeos. Aqui do sistema Windows 10. Que com certeza. Vão te ajudar em algum momento. Se ainda não é inscrito no canal. Convido você a se inscrever. Assim você não perde. Nenhum dos nossos novos vídeos. Que temos aqui todos os dias. Às 20 horas. E já ative o sininho. Assim você vai ser lembrado. Quando nós postarmos um novo vídeo. Nessa parte aqui. Se você subir. Aqui fica. Mais. É um pouquinho mais ruim. De você ver aqui. As configurações. Em relação a interface gráfica. Mas tem aqui linha por linha. Nome do sistema operacional. Versão. Fabricante do sistema. Estação de trabalho autônoma. Proprietário registrado. Aqui o meu nome. Organização registrada. Identificação do produto. Data da instalação. Tempo de inicialização. Fabricante do sistema. Modelo do sistema. E muitas outras informações. Que com certeza. Vão te ajudar aí. Nesse tipo de consulta. Porque são muito úteis. Essas informações. Aqui o idioma do teclado. O PT português. Português Brasil. Memória física instalada. Memória disponível. Instalada. Braca de rede. Tá. Que é da Qualcomm. Ateros. Uma gigabyte. Gigabit Ethernet Controller. Temos aqui várias outras opções. Que com certeza. Vão te ajudar aqui. Essas informações. Em algum momento. Você tem essas quatro formas. Que são simples. Você pode escolher. Qual melhor atende a sua necessidade. Porque alguma delas. Pode mostrar. Uma informação. Que não tinha na outra. Então. Elas se complementam. Beleza. Então. Essa era a dica de hoje. Se você gostou do vídeo. Deixe um like no vídeo. Compartilhe com seus amigos. E até a próxima. Tchau.